Julho de 2021, em Bé, Rio Grande do Sul. Miguel sonhava em um dia poder ser uma criança comum. Filho de Yasmin, filho de um pai desconhecido e enteado de Bruna, Miguel não vivia, Miguel sobrevivia. Como um fantasma sem nome, o menino sentiria mais uma vez a mão pesada da mãe, o escárnio da madrasta. No frio do rio da cidade, Miguel seguiria para seu destino sem local marcado, revelando para o mundo a face das duas mulheres que foram, na verdade, seus dois demônios e que fizeram de sua curta jornada o pior dos infernos. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Especial, caso comentado. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixem de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho e marque nas suas mídias sociais. Nos marque nas suas mídias sociais. Assim a gente constrói esse canal sobre o comportamento desumano no crime e o crime nos tornando todos desumanos. Se puder, seja membro, se não puder, está tudo certo. E você vem comigo até o final deste vídeo, deste caso comentado, que eu já vou avisando. Vou falar sobre um dos casos que mais me deixa irritado, nervoso, angustiado, eu chorei vendo o vídeo, que é o do caso do menino Miguel, lá de Imbé, no Rio Grande do Sul. Porque eu acredito que seja porque é um dos crimes com maior documentação do mal. Eu não vou mostrar os vídeos, eu vou antecipando, não vou mostrar os vídeos do menino dentro do armário, só aquilo, porque aquilo, meu Deus do céu. Se você quiser ver, tem um monte de lugar, você pesquisa aí e tal. E aquilo é um desrespeito ao Miguel. Então, eu não vou fazer isso pelo menino, porque é uma coisa muito triste, muito desnecessária. A gente vai falar disso tudo aqui agora. Só antecipando, até para vocês entenderem por que eu botei essa TAMI, por favor, não esqueçam de mim. Porque o que eu desejo hoje, daquela que se disse mãe, como diz o delegado que eu entrevistei, nesse caso, o doutor Antônio, aquela dizente de mãe, aquela que se diz mãe, a Yasmin, aquela outra ogra, a Bruna. Ogra não de externo, não, ogra de interno mesmo. Ela, a alma do mal, é que o desejo delas é que, primeiro, porque não tem corpo, não tem crime. Olha o pedido da defesa. Ai, olha, por favor, eu quero entrevistar a defesa. Não tem corpo, não tem crime. Apesar de tudo isso que a gente vai contar aqui de provas mais impossivelmente materiais e confissão e tudo mais. Então, primeiro, eles querem que não tem corpo, não tem crime, logo, não tem julgamento, só tem as duas. E a outra coisa que é, eles querem ficar protelando por conta disso, para ver se o caso do Miguel é esquecido. Então, não vamos esquecer do Miguel. Torcendo, vamos aqui, todo mundo. Eu, por isso que eu pus essa thumb, por favor, não esqueçam de mim. O Miguel não teve ninguém para olhar por ele. Então, vamos todos nós olhar por ele. Como esse é um caso que vai me deixar nervosinho lá para frente, vocês vão ver. Espero que eu consiga me controlar mais. Então, eu já vou começar agora, olha, eu estou com a Insider, que é a nossa parcerona, neste caso também, com essa camiseta linda, que eu amo essa camiseta, que é uma técnica das quantas, que é ótima, de verdade. Ela desamassa no corpo mesmo, ela ajuda, eu adoro falar que gruda onde tem que grudar e solta onde tem que soltar. Ela, você vai de academia, festa com ela, numa boa, essa daqui é a Veja, que bonita, é um Veja de Exército. Eu gosto dela. E a gente está com a promoção do... a gente, porque eu já me sinto a gente, né, com a Insider, com a Black Friday, que está dando 15% de desconto. E se, dependendo de como você juntar ali, pode chegar a 40% de desconto. Então, aproveita, nessa super Black Friday que está aí, que o código agora é até diferente, é BetoBF. B de Beto, F de Friend, então Beto Friend, ou de Black Friday, né? Então, BetoBF é o código e aproveita, porque inclusive tem, assim, tem as cuecas que estão... Eu vou falar da cueca, pediram para falar, explicar da cueca, eu ia dizer, realmente, a cueca é boa. Aqui o Igor, lá do Fô, ficou me falando que ela não fazia rolinha. E ela é muito legal, para quem faz academia e tudo mais, ela é uma cueca bem agradável. Para falar. Então, aproveita, dá para o namorado, compra para você mesmo, dá para o pai, dá para todo mundo. Compre, porque está com o pai, está com o preço excelente com esse código do BetoBF, para ganhar 15% de desconto. E assim, isso aí, iremos todos de Insider por aí, Insiderizando todos. É só entrar aqui na Insideristore.com.br, colocar ali na hora do código, no final, e você já sai bonito no Insider e lindíssima na Insider, né? Então, vamos lá. Bom, quem não vai ter Insider de jeito nenhum, porque a gente não vai deixar ter, são essa dupla do mal. A mãe do Miguel e a... a mãe não, né? A mulher que pariu o Miguel e a mulher que morava com a mulher que morava... Eu não gosto nem de falar madrasta, porque madrasta está virando sinônimo mesmo de madrasta. Eu não acho isso legal, porque conheço muitas madrastas, muito boadrastas, como chamam. E é ruim quando você pega esses casos para iconizar um grupo, né? Então, vamos ali falar da genitora de Miguel e da mulher da genitora do Miguel. A Yasmin, mãe de Miguel, a Bruna, a... a torturadora do Miguel, que é isso que ela foi e é isso que ela sempre será na história que um dia escreverem sobre ela. O Miguel é um menino, ele era muito pequenininho, não tinha nem 10 anos, eram 8, 9, 8, sei lá, não tinha nem 10 anos. E ele, lá do Rio Grande do Sul e tudo mais, é filho dessa Yasmin, que pelo que você vai organizando a biografia dela, você percebe que ela estava sempre querendo se dar bem à custa de alguém, né? Ela está sempre ali, aquela que está sempre dando um jeito de estar aqui no conforto, sentando no pudim, não fazendo nada. E foi assim que ela, um dia, conheceu o pai do Miguel e já se aboletou na casa do menino com a família dele e ali foi construindo uma relação. Não vou dizer que é isso, mas dentro de um personagem como esse é possível. Ela fica grávida. Eu acredito muito que essa gravidez já fosse algo para ela ter a ligação financeira com a família do Miguel, ou com a família do pai do Miguel, ou com o próprio pai do Miguel, ou manter, ou ser, ou aquilo ser, o filho ser, a chancela de que a vida dela estava garantida. Deu tudo errado. O pai do Miguel. Ô Miguel, coitado. O pai do Miguel dá ali um bondo, umas costadas na moça, fala, sai da minha casa com essa criança que eu não quero. E ali foi o primeiro abandono que o Miguel teve na vida desse pai. Depois até ali umas matérias que ele estava falando, ai meu filho, desculpa, você não sabia nem o nome do teu filho, nem pouco. O Miguel, você foi só o doador também. É uma coisa assim, um menino coitado. Ele não conheceu o amor, ele não conheceu o carinho, ele não conheceu a preocupação. Pelo menos não no último ano de vida dele. Parece que ele foi um pouco melhor, porque essa Yasmin, ela vai se moldando, porque como uma boa de uma pessoa que quer se dar bem, ela vai se moldar ao universo onde ela tem que entrar. Quando ela leva lá o pé na bunda do pai do Miguel, ela vai viver a sua vida. Só que ela vivia com a mãe dela. Tinha uma coisa que o menino, você tem as fotos dele, antes de a Yasmin conhecer a Bruna, que o menino era feliz. O menino gostava da mãe. E vou te falar, talvez aquela mãe, ainda naquele momento, ela tivesse um resto de humanidade que lhe fizesse uma ligação emocional. Até o advogado, o delegado do caso, o doutor, o delegado do caso me conta que a Yasmin e a Bruna tinham um gato. Ele aparece nos vídeos. Que elas eram enlouquecidas pelo gato. Pô, gente, que bom, feliz, que bom que é louca pelo gato. Mas, pelo menos, eu tenho um filho, né? Carinho que você dava para o gato, não dava para o filho. E eu não consigo ver isso. Acho que a pessoa que não dá carinho para o filho, não vai dar carinho para nada. Mas, ela vai nessa toada da vida. Mas, vai ali, consegue um dinheirinho aqui, consegue, de repente, um outro namoradinho ali que dá mais uma gorjeta, que faz um negócio. Ela vai, inclusive, em Bé, que isso acontece lá. Então, talvez ela tivesse outros sugar daddies, que eu vou contar, para manter ela um pouquinho. Até que ela conhece a Bruna, em Porto Alegre. E lá, ela muda, inclusive, os seus prazeres sexuais, que está tudo certo. Você só não precisa mudar o seu prazer humano. Ela deixou o ser humano e passou a não ser. Ali, a junção entre a Yasmin e a Bruna se conecta a uma tal da loucura do mal. Ou loucura 2, o que quer que seja. Mas, eu sempre digo, e eu converso muito isso com o Dr. Guido Palomba, com o Carlos, com a Rosane e tal, que você precisa ser encaixer com o encaixe. Não é que você nunca pensou e nunca desejou e você passa a desejar. Esse encaixe aqui apenas libertou o seu monstro que estava ali guardadinho. Aquele alien saiu. Aquele gremlin, que era o antes bonitinho, tomou água e virou gremlin. Mas ele tem o gremlin dentro dele. Quando a Yasmin e a Bruna se conectam, ali começam aquelas relações que eu ainda vou fazer do caso do Juan Michael também, que eu já entrevistei lá atrás um monte de gente, vou entrevistar mais agora, que tem o mesmo modo de ser. A Bruna entra com a Yasmin, a Bruna, a madrasta e a Yasmin, a mãe, nessa conjectura de as duas irem se tornando um elemento único e não cabe aqui o Miguel. Por quê? Porque assim como o menino Joaquim, assim como o menino Bernardo, assim como Isabela Nardone, Henri Borel é outra enfermaria, todas essas crianças que chegavam de relações anteriores, de seus genitores ali, elas traziam nelas a iconicidade do passado. Então, a Ana Carolina Jatobá odiava a ver Isabela Nardone crescendo, linda, e cada vez mais parecida com a mãe dela. E aquilo era o passado que o Alexandre teve, do qual ela não participou. O Bernardo Boldrini, enquanto ele não tinha, enquanto ela não tinha aquela bruxa da madrasta dele, a tal da Kelly, não tinha filho, filha, né? O Bernardo Boldrini era uma boa moeda pra ela se agarrar ainda. Não, pega esse menino aqui pra eu garantir o pai. Quando a filha nasce, ela fala, sai menino, agora já tem minha filha. E ela mata o Bernardo. Com o caso do Joaquim, do menino Joaquim, era a mesma coisa. O Guilherme Longo odiava o passado da esposa. Hoje é ex-esposa. Então, ele odiava aquele passado. Então, ele queria dar o fim ao Joaquim. E no caso do Miguel, que também é muito parecido com o Ramayco, ele trazia dois elementos que são muito claros. Eu não estou sendo aqui, entendo o que eu vou falar. A gente tem que entender aqui, às vezes, do comportamento mesmo, do quanto a pessoa se mostra nas suas atitudes. A Bruna, ela tem, até por N elementos que depois eu vou passar, ela tem um dessabor ao homem, ao masculino. Não é questão de ser heterossexual. Ela deve me odiar. Eu sou gay, mas eu sou um homem cis. Ela deve odiar homens trans. Se tem a complexidade do masculino, ela já odeia. Então, o Miguel, além de tudo, trazia a iconicidade máxima do passado, do seu amor, da paixão, da Yasmin, que era o Miguel, e, além de tudo, trazia aquele bigolim pendurado. Então, ele trazia para ela o dessabor de tudo. Só que, é claro, que ela já não entrou catando e maltratando o menino. Eu pergunto muito para o delegado, quando começa o maltrato do Miguel? Quando que tudo começa? Porque não existe um maltrato de um segundo para o outro. Ele é progressivo. Até porque ela precisa estar testando se a Yasmin também topa. É aquela coisa do pouquinho em pouquinho. De pegar e falar assim, imaginou se esse menino... Ai, que saco esse menino. Se ele não existisse, seria tão bom, né? Da Yasmin, ai, para, meu filho. Daí, bebe mais um pouco e fala assim, ai, está pensando naquilo, né? Imaginou? É, ia ser tão bom. Porque não é que a pessoa já sai, ah, vamos matar logo esse menino. Mas só que, antes de matar, vamos torturar. Porque a morte do Miguel é a pior de todos esses meninos que eu citei. É a pior. Porque ele não morreu de uma hora para a outra. Ele foi morrendo, foi sendo morto de segundo a segundo. O nível de tortura que esse menino passou, pelo qual ele passou, é algo que essas duas coisas deveriam ser jogadas num calabouço. e trocada a chave, como ela fez, como elas duas fizeram com o menino, e nunca mais ninguém falava o nome delas. E é isso que eu quero muito que esse caso aqui consiga, que a gente não pode deixar que o Miguel seja esquecido. Porque é isso que elas querem. Para terem penas menores, ou até para nem irem a julgamento. E se elas não olharam pelo Miguel, que nós agora, nessa nossa conjunção do canal, que a gente consiga fazer com que o Miguel tenha o seu nome bem falado, alto e gritado, como esse menino não conseguiu fazer. As duas, Bruna e Yasmin, vieram a sua paixão e vão, saem de Porto Alegre e vão para Imbé, que é no litoral norte, lá do Rio Grande do Sul. Me confundi na entrevista com o delegado que falava do litoral sul. Não, é do litoral norte do Rio Grande do Sul, lugar muito frio. Vamos guardando esses elementos, porque é para a gente entender o nível de dor que esse menino sentiu. Quando elas chegam em Imbé, elas vão morar numa pousada. Elas chegam em julho de 2020, que é quando elas chegam ali em Imbé. Julho, frio, Rio Grande do Sul, frio. Quando elas chegam nessa pousada, o Miguel já estava bem magro, bem abatido, bem destruído e bem triste. Ele já não ia à escola. Falaram muito que ele ia à escola. A mãe, a Yasmin, foi, inclusive, ao colégio assinar um negócio que ela não queria fazer nem a aula online, por conta da pandemia que existia à época, porque ela dizia que não tinha internet. Ela sempre ficava inventando que não tinha internet para impedir que a avó falasse com ele, para que a escola soubesse do garoto. Então, ela falava assim, mas ele tem as lições de casa. Quem fazia as lições de casa do Miguel, essas lições eram feitas pela Yasmin e ela levava para a escola. Eu queria ver as notas. Porque ela não deve ser muito inteligente, deve ter já dois. Ainda fez do Miguel o menino com nota baixa na escola. Com certeza. Ela fazia... Então, o Miguel, ele ficou, durante 2021, inteiro sem ir para a escola, sem ser visto por ninguém. A avó dele, que estava tentando ter a guarda do menino, não via, não via, não encontrava com o Miguel, desde 2020. E o Miguel morre em julho de 2021. Ou seja, no mínimo seis meses, esse menino ficou sem ser visto, além dessas... Ele era só visto por aquelas duas coisas. Até mesmo dentro da pousada, onde eles chegam primeiro em Imbé para morar, a dona da pousada, que morava longe, e a pousada estava bem vazia, porque estava muito frio, a dona da pousada viu uma vez só o Miguel. Olha, ela deve ter achado que era um fantasma. O menino estava tão branco, tão branco, tão branco, que ela deve ter levado um susto. Ela oferece, inclusive, um lanche para o Miguel, e o Miguel agradece, e depois ele apanha por ter pegado esse lanche. Dentro dessa pousada, que elas falavam que não tinha internet, o roteador da internet era dentro do quadrado. Dentro dessa pousada, é onde aqueles vídeos horrorosos do menino dentro do armário foram feitos. Vídeos de tortura, que eu vou contar. O Miguel não era visto, não era olhado, ninguém sabia dele. A avó ligava querendo ver o menino, ela falava que estava sem internet, e depois falava com ele. E o menino vai perdendo até a voz. Você vê pelos vídeos que o menino vai perdendo até a voz. Elas trancavam ele, o dia inteiro, dentro desse armário. E aí elas compram até correntes e cadeado. E ainda tem uma conversa por WhatsApp entre as duas, onde ela fala, ah, vou ter que gastar 40 paus aqui para corrente e cadeado. Daí a nada-gata lá da Bruna fala, ah, meu, que saco esse menino, cara. Que saco, que saco. E elas já estavam pesquisando no período desse período todo, que é o começo de julho, sobre se jogar um corpo no mar, as digitais somem, se ficar muito tempo. A outra pesquisa era sobre como fazer para dar boletim de ocorrência de desaparecidos. Antes do Miguel desaparecer. Então vai mostrando essa premeditação, esse desejo do fim do garoto. A avó materna, a mãe da Monstra 1, da Yasmin, ela tentava ter a guarda do garoto e eles já estavam numa negociação da parte legal da coisa. Inclusive são feitas audiências com a mãe via Zoom da vida, onde o Miguel não aparece. Então eles ficam nessa pousada por um tempo, gravando inclusive esses vídeos de tortura tal. E elas mudam para um apartamento. Depois ali, mas para a região central de Inver. Como que elas mudam? Como é que elas têm dinheiro? Se elas não têm dinheiro? Porque uma das coisas que eu pergunto é, o Miguel não era dado, porque assim, ela não queria mais o Miguel, ela deixava claro, a mãe do, a avó do Miguel pedia a guarda do menino, ela falou que estava passando a guarda do garoto. Mas peraí, por que ela não pega e não entrega o Miguel para a avó? Fala, fica com esse menino. Ah não, porque eu gosto de fazer tudo certinho, tem que ter guarda. Ah, me poupe, né? Eu perguntei, tem alguma motivação financeira? Ele ganhava alguma bolsa, o pai pagava alguma pensão, não, o pai não paga pensão nenhuma, nunca pagou, não sabia nem que o menino existia direito e não ganha bolsa nenhuma. Como que elas viviam? Por isso que eu falei do sugar dela lá de trás. A Yasmin, não sei como, não sei como, meu senhor, me poupe, né? A Yasmin, um dia eu pego o carro dela, ela tem carro, ela manda arrumar uma oficina. Chega na oficina, ela paga a oficina com amor, com paixão, com beijo na boca do oficineiro lá. O oficineiro, então, que é um senhor, pega e começa a ser o sugar daddy da Yasmin. está vendo? E a gente aqui, dando beijo de graça, né? A Yasmin, então, ela era bancada pelo sugar daddy. A Yasmin, a Bruna e o Miguel. Esse senhor chega a conhecer o Miguel e fala para a Yasmin, nossa, esse menino é muito branco, vamos levar ele para tomar um sol, chupar um picolé, alguma coisa. A Bruna era apresentada como a babá do Miguel. A Bruna, a Anada Gata, mulher da Yasmin, sabia que a Yasmin era prostituta do sugar daddy dela. Só que ela aceitava, porque, como a Bruna não gosta de fazer nada, também, assim como a Yasmin, então, elas aceitavam e elas permitiam que assim fossem vivendo isso. inclusive os celulares dela, sei lá, esse senhor dá um celular para a Yasmin, ela diz que perdeu, passa para outro. Então, o cara estava, nem sabia, o cara estava bancando tudo, ele não tem nada a ver com o crime, já antecipando, não tem nada a ver com o crime. Apenas para você saber a personalidade ruim dessa moça chamada Yasmin e dessa outra coisa chamada Bruna. Essas duas, então, vão seguindo na toada de temos o nosso sugar daddy, queremos constituir a nossa existência, a nossa existência não tem mais lógica com esse Miguel. E aí que eu digo que a perversão, a maldade, o sadismo dessas duas coisas, eles são piores do que as outras mortes, porque a Ana Isabela, o fim dela inteiro foi no mesmo dia, na mesma hora ali. O Joaquim, mesma coisa com as insulinas. O Bernardo foi naquele mesmo dia. Ele foi torturado, o Bernardo, mentalmente, pelo pai e pela mulher, mas não fisicamente como foi o Miguel. O Miguel, então, ele era fechado dentro do quarto, fechado dentro do armário. Ele não conseguia, gente, sentar. Eu estava me dando até aflição, eu fiquei até em pé, igual a ele. Ele não conseguia sentar no armário. Ele ficava horas dentro desse armário. E se ele fizesse cocô e xixi, o que eu acho que é uma coisa natural de qualquer ser humano, ele apanhava, e ele ainda tinha que limpar com a mão o cocô e o xixi dele. A Bruna tem um vídeo que ela fazia, e olha só como é o sadismo das duas, né? A Bruna gravava esses vídeos para mandar para a mãe, para mandar para Yasmin. A Bruna abre o armário e vai falando com uma vozinha assim. Ela vai falando assim, o que é? o que é? Você é? Tá falando? O menino fica quieto. E o menino, a voz dele já é de fraqueza. A avó fala, ela fala, por que com a sua mãe você fica fazendo sei o quê? Aí ele fala, que eu penso que com a minha mãe ela pode me ajudar a me deixar fazer xixi. Tipo, ela é minha mãe, ela não vai fazer nada por mim. Ela falou, garoto, se você mijou, eu vou pegar a tua cara e chegar no mijo e vou cacetar o pau em você, saca! Ah, mas é fácil fazer isso com uma criança de oito anos, né, ô Bruna? Com essa criança de oito anos você é, né, pá! Quero saber agora na cadeia tá sendo assim? Acho que não, né? Porque que eu saiba, ai gente, contando uma fofoca já da cadeia. Bruna, Yasmin, Alexandra Dolkensky do caso Rafael Winks e a madrasta do Bernardo estão no mesmo momento, imagina, você tem no mesmo prisão, mesmo pavilhão, mesma coisa, essas quatro juntas. Senhora! Meu Deus, que situação! Na cadeia não deve estar sendo fácil pra ela poder falar desse jeito. E ela ia construindo esse monstro em cima do 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 Miguel com o detalhe, não é que a Yasmin chegava e melhorava, a Yasmin chegava e cacetava o garoto. Ele tem marcas entre os dois apartamentos pelos quais elas passaram, mas eu acho que é mais o segundo, elas bateram tanto, 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 bateram tanto nesse menino, mas tanto, que ele quebra o azulejo do banheiro com a cabeça. Tinha fios de cabelo dele pendurado. Elas quebram, elas conseguem bater tanto a cabeça dele naquela coisa de privada, que quebra aquela coisa de privada, olha aquela tampa, quebra, aquilo. E eles prendiam ele também já no apartamento novo, dentro daqueles dutos já, que é tipo uma caixinha, que você fica desse tamanho, elas abriam, ele entrava, onde tinha um cobertorzinho e mais nada, dentro disso, no inverno do Rio Grande do Sul. Aquela foto icônica do Miguel, que ele está na cama, com os caderninhos, assim, olhando, aquela foto é feita porque a avó dele insiste demais em ver o neto. Aí a mãe, a Yasmin, faz aquela foto, trata, a foto é tratada, parece que a foto original, ela é ainda mais cruel do que aquilo que a gente vê. Porque você vê que ele está com a olheira muito baixa, muito magro, muito branquinho. Aquilo é pior do que você está vendo. Aquilo é tratado, aquilo que chegou até nós é tratado. Imagina a foto original, a olheira dele já está aqui. Esse menino não dormia, esse menino não comia, parece que uma vez eles saíram com ele um pouquinho pela rua e ela ficou muito brava e caceteou o garoto porque ele começou a arrancar a comida da mão das pessoas que passavam. Esse menino não comia. E essa, esse ser do mal da Yasmin, depois na polícia, vai falar que ela bateu no Miguel porque ele tinha mania de fazer coisa, porque ele tinha intolerância à lactose. Ele ficava comendo as bolachas recheadas da minha gata. Minha gata, as bolachas recheadas são negrescas da gata. Sacou? É basicamente isso. Ela batia porque ele comia o negresco da gata. Negresco este comprado com o dinheiro do Sugar Daddy. Dessa Yasmin. Com uma coisa que a polícia me conta também. Não existia na casa nenhuma comida, nada, nada, nada que fosse para pessoas com intolerância à lactose. Ou seja, ela não tinha o menor problema que esse garoto. Primeiro ele não comia, porque ela não dava água, não dava comida, dava nada para ele. Ele estava morrendo. E se comesse ela com intolerância à lactose? Porque era o que ela queria. Ela queria que ele morresse. Só que você tem aquele prazer de pô, ele é meu brinquedo. Eu quero que ele morra, mas é gostoso bater nele. Eu quero que ele morra, mas é gostoso torturar ele. Eu quero que ele morra, mas pô, quem eu vou cacetear? Mas vai chegar o momento que tudo isso vai começar uma hora, ela vai jogar o Miguel no rio. E o Miguel nunca mais vai ser visto. Mas a partir daquele momento, ele nunca mais vai ser visto em físico. Mas a partir daquele momento, o Brasil inteiro, vou dizer, até o mundo, começa a saber quem é Miguel. E mais ainda, começa a saber qual é a cara dessa mulher e a cara dessa outra senhora. Eu avisei que eu fico nos cornos com esse caso. Eu fico nos cornos com esse caso. No dia específico lá de julho, acho que é 28 de julho, elas resolvem então dar cabo do Miguel. O que não se sabe é se elas matam o Miguel ou o Miguel morre de tanto apanhar. Não se sabe se ela bate no Miguel para ele morrer ou se ele morreu ou se ele morreu de tanto apanhar e de tão fraco que ele estava. O fato é que a Yasmin naquela noite chega e caceteia o filho com um detalhe muito doido. Os documentos para a guarda do menino ser entregue para a mãe dela foram todos entregues no dia seguinte porque ela tinha que manter uma vida normal para não ser presa. O Miguel então apanha, 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 apanha naquele 28 de julho. Ele estava muito fraco e não se sabe porque é perguntado para a Yasmin se ele estava morto ou vivo quando ela jogou ele no rio. Ela responde com toda a doçura que lhe é peculiar inclusive que dá para perceber nela. Ela fala o que é? Não sou médico? Quem tem que saber se você estava vivo ou morto? Eu sou médico, não sou eu. Pessoal, fofa. Ai, Jesus, que a pena dela seja tão pesada como é a alma dela. Ela, que pena que não vai ficar presa para o resto da vida. Daí as pessoas vão falar para mim Beto, você é muito irracionado. Você quer que a pessoa faça sair da... Essa mulher vai sair para quê? Para ter filho? Porque ela é nova, ela tem 20 e poucos anos. Já mostrou a maquia. Elas conseguem realizar um desejo. Não se sabe se premeditado para aquele dia, mas um desejo que era latente que o menino morresse. Ou pelo menos parecia estar morto. O menino então é colocado dentro de uma bolsa. Essa bolsa foi muito questionada que eu não entendo por quê? Por pessoas que eu acho que não conhecem absolutamente nada mesmo. Mas como você sabe que ele estava nessa bolsa? Você sabe que ele estava nessa bolsa? Gente, porque ele não devia estar pesando 15 quilos. Tá? E quando eu quiser... Aí vamos lá. Ela bate no filho que aceteia a cabeça, não dá comida, se ele faz xixi ela raspa a cara dele no chão. Você acha que quando ela foi pôr esse menino dentro dessa bolsa ela foi pôr com o coração... Por exemplo, quando a Odete partiu aqui em casa, foi aqui em casa que ela partiu, ela partiu no cobertorzinho dela, eu fiquei abraçado nela até ela aí no último segundo, eu peguei uma caixinha, eu forrei com o cobertorzinho, eu cobri ela, eu abassei, agarrei, fui até lá embaixo pra entrar no carro da veterinária pra mandar cremar, gritei, caí no chão, fiz toda aquela coisa de alguém que ama. Você acha que quando... E ela, a Odete já não era mais... A Odete já tinha virado meu anjinho da guarda, mas o corpinho dela a gente pegava assim como... Nada... Eu não queria que ela sofresse em nada. Você acha que essa mulher em algum momento pegou esse corpo desse menino pra pôr nessa mala com delicadeza? Claro que não. É óbvio que não. O que que ela fez? Ela abriu essa mala, pegou esse garoto e enfiou. Ela pode ter quebrado ele inteiro, ele pode estar vivo e ali ele termina de morrer nas quebra-quebra. Pode estar vivo com tudo quebrado. Então assim, não tenha dúvida, aquela mala, naquela mala ele cabe, naquela mala ele está, até porque tem todo um monte de material genético dele na mala que a gente vai descobrir daqui a pouco. Essas duas monstras pegam essa mala numa noite bem fria, bem fria, caminham da casa até o rio e jogam, abrem a mala, tiram o corpo do Miguel e jogam no rio que estava bem alto, até tanto que é por isso que ela, acho que a Yasmin está até com o tênis todo molhado, que o tênis todo molhado foi encontrado na casa, dois dias depois ainda molhado porque estava frio. E elas vão com os moretãozão, né? Os bração tudo junto, paixão, gente é paixão, gente é paixão. E elas vão, jogam o menino, voltam para casa e dormem a noite dos donos, dos donos do mundo. Acordam no dia seguinte e ficam se mandando mensagens, ai que dia bom, que dia feliz, ai isso que eu quis. Ficam mandando musiquinha uma para a outra, ficam mandando dancinha no TikTok. Então, para você já ir vendo as características. Eu vou trazer também aqui detalhes do que esse garoto passou na mão dessas duas. Coisas que o delegado vai me contando, vocês vão ver a entrevista dele em breve, aqui tudo. Coisas que o delegado vai me contando. Ele me lembra muito o caso do Gabriel Hernandes, bastante bem o caso do Gabriel Hernandes. É muito, porque o menino também o Gabriel Hernandes ficava amarrado, apanhava do padrasto e da madrasta. Inclusive, tem um nome que foi encontrado nas conversas das duas, de um tal de Lorenzo hoje vai estar aí, o Lorenzo vai chegar, o Lorenzão aqui, o Lorenzão vai lá, o Lorenzo que é você, o Lorenzo te pega, te pega daqui, te pega dali. A Bruna tinha visto aquela série que tem aqui no canal, que eu já fiz um comentado, sobre o Michigan, sobre aquele cara que tinha 24 personalidades. Então, a Bruna, para brincar de idiota, ela começa a criar personalidades. Então, o Lorenzo era uma das personalidades que ela, ela se vestia de Lorenzo, ela punha ternão, isso, aquilo, e chegava, olha o Lorenzão aqui, olha o Lorenzão, olha o Lorenzão aqui, e pegava a Yasmin como Lorenzão. No dia seguinte, podia ser o Aldo, no dia, três dias depois, podia ser o Catifundo. Entendeu? Então, esse Lorenzo que muito se falou à época, é a própria Bruna. É um dos alter-egos dela. Não é ela vestida de terno. Entendeu? Então, esse Lorenzo já é isso. A Bruna, inclusive, vestida de Lorenzão, ou de Aldo, ou de o que é que seja, ela gostava de pegar a mãe do Miguel, a Yasmin, e furnicar, vamos usar essa palavra, na cama, colada ao armário onde o Miguel está fechado, que é exatamente o Gabriel Hernandes, o que a mãe fazia com aquele outro ogro, daquele monstro com o qual ele a casou. Você percebe a crueza da ausência de humanidade dessas duas. E elas querem que não tenha julgamento porque o corpo de Miguel não foi encontrado. Minha filha, só disso tudo que eu estou te contando, vocês já vão pegar três prisões perpétuas. Três. E vão ficar mortas numa coisa até acabar o mundo. Quando caiu o meteoro, vocês vão para o mundo. Então vai ficar lá, vai ficar esqueleto. Eu não quero. Essas pessoas não têm que sair nem de dentro da cadeia, nem mortas. E elas faziam isso com esse menino. Tá bom? Então, só que como elas são desprovidas de uma coisa chamada inteligência, elas começam a tentar articular como se fossem pessoas normais. Normais que eu digo, não é que elas sejam psicopatas, isso aqui, não. Normais que eu digo pessoas do cotidiano. Então, como elas foram pesquisar quanto tempo, como é faz para fazer desaparecimento, elas queriam manter uma realidade. Então, o Miguel desapareceu, desapareceu. Da primeira criança desaparecida. elas pesquisam e acham na pesquisa dela que você tem que esperar 48 horas. Ou seja, além de tudo, caiu um link errado, né? Porque eu já cansei de explicar aqui, explico mais 800 vezes se for preciso. Não existe essa coisa de 48 horas para desaparecido. desapareceu, desapareceu, desapareceu. A pessoa é considerada desaparecida se ela está fora da sua normalidade. E, geralmente, quando uma pessoa vai à delegacia dizer que o outro desapareceu, é porque o desaparecido já está fora da sua normalidade. E crianças, especificamente, isso está na lei, se for dado como desaparecido, tem que entrar no desaparecido no momento e no momento começar a procurar. Porque não se pode esperar. Elas acham essas horas de 48 horas. Elas ficam 48 horas brincando de ser feliz, casalzinho e paixão da minha vida. Elas seguem nessa toada de esperar 48 horas. Elas chegam a... Yasmin chega a ligar para a Brigada Militar, você tem gravado, que ela fala, eu queria saber, assim, para falar de desaparecido, ele fala, olha, você tem que na delegacia. Daí, Yasmin fala, ah, legal, obrigado, vou dar um jeito. O brigadista, aquele no Rio Grande do Sul chama Brigada de Incêndio, Brigada Militar. Ó, falando em Brigada Militar, a gente tem aqui a nossa Brigada do Bem, que é o Dete Reitman. É lá no canal. Loja Beto Ribeiro, tem tudo, tem caneca, tem tudo, tem squeeze, eu amo esse squeeze. Esses dias me reconheceram na rua por causa do squeeze, que eu tava de boné. Falaram assim, você é o Beto Ribeiro, por causa do squeeze que me reconheceram. O brigadista, lá, militar, que é da Polícia Militar do Rio Grande do Sul, chega a falar para ela, assim, eu mando uma viatura aí te levar para a delegacia, porque geralmente uma mãe que está desesperada atrás do filho, desaparecida, ela tá até desnorteada, sabe nem para onde vai. Não era o caso da Yasmin, né? Aí a Yasmin fala, não é, imagina. Vou lá, tranquila, vou bem. Uma coisa que o delegado aponta muito interessante, que na rua dela tinha uma casa, que é a casa onde você, infelizmente, que essas mães que, filhos rejeitados, abandonados, são nessa casa e do lado também tem um hospital, que é perguntado para ela, por que você não queria tanto o Miguel, por que você não deixou ele ali? No coiso. e como ela fala que ele morreu porque ele estava muito fraco, que ela não matou, eu vou contar agora, ele pergunta, por que você não levou para o hospital se ele estava tão fraco? Não vai levar para o hospital? Imagina, ele é o meu brinquedo. E esse brigadista guarda, inclusive, isso chama a atenção, esse brigadista, ele liga e chega a avisar a mãe da Yasmin, ele procura lá os dados e liga para a mãe da Yasmin falando, a mãe da Yasmin fala, como assim sumiu o Miguel? Ela liga, a mãe da Yasmin liga para a Yasmin, a Yasmin fala, não, não sumiu nada, o Miguel deve estar por aí. A Yasmin e a Bruna vão para a delegacia batendo 48 horas. Quando chegam lá, eles são atendidos por uma policial mulher que é mãe. Olha como é importante esse feeling que eu acho fantástico. A Yasmin chega muito dona das suas convicções e fala, bom dia, quero fazer aqui um desaparecimento do meu filho, vamos fazer logo que eu estou a fim de ir para a praia. Porque elas faziam uma coisa, as duas. Elas dopavam o Miguel, ele chegou a ficar dopado durante dias com remédios dados pela monstra da madrasta dele, pela Bruna, porque ela tinha remédio de taja preta, lá que ela usava essas coisas. Para elas irem para a praia, para o bar, para a festa, então o menino ficava dopadão lá em casa durante horas, 12, 14 horas e elas ficavam nas festas. Mais um elemento para dar a quarta prisão perpétua dela já, pronto. mais isso, mais quatro prisões perpétua, a quarta prisão. Elas vão então lá para a delegacia para fazer o boletim de ocorrência, chegam lá e falam, ó, ele sumiu, está aí, ninguém sabe, ninguém viu, e beijo, é isso, obrigado. Quer que eu ponha a foto no Instagram? Ah, essa policial, que é mãe, inclusive, acha muito estranho e avisa o delegado titular, fala, tem dois meninos aqui, esquisitos. Falando que o menino sumiu, mas elas estão muito bem para quem sumiu o filho. ali se acenderam todos os sinais vermelhos. O delegado manda fazer uma diligência na casa delas e a Yasmin fala, só pá, já entra aqui com o mandato de segurança, ela deve ver muita novela ruim. E não tem a criança desaparecida para entrar. O delegado fala, entra porque acabou, isso está esquisito. Os policiais separam a Yasmin da Bruna. No momento que separam as duas, você separou o elo da loucura, não, da maldade a duas. Ali se abrem e elas se separam, porque o gelado da cadeia que vem vindo já vai avisando que não vai ter verão. A Yasmin, que tenta dar uma desperta, começa a brincar de surtada, ela começa a ficar assim, Miguel? 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 Miguel Mala? Miguel Mala? Miguel Mala? Miguel Rio? Miguel? Jura, ela faz isso. Ela brinca de carina. Ela fica, Miguel? Miguel? Miguel Mala? Miguel? Querendo dizer que estava em surto. Porque ela já devia estar pesquisando também para ver se de repente um surto dá uma diminuição na perna ou nem vai para a cadeia. A polícia fala, Miguel Rio? Miguel Mala? O que está acontecendo? E imediatamente eles já constatam, falam com a Yasmin, Yasmin dá uma gateada, elas vão para, para a delegacia. Só que no Rio eles já encontram a mala. Onde o Miguel? Porque elas jogam o Miguel sem a mala e a mala elas põem no lixo, só que ainda estava ali, o que foi ótimo que eles já cataram. No apartamento eles começam a já pegar muitas coisas. Pegam muita, pegam uma camiseta com muito sangue do Miguel, mas não significa que é um sangue de um ferimento mortal. Significa que é um sangue que ele tinha de apanhar. Encontram o sangue no banheiro, dessas que eu falei, do azulejo e tal. eles já vão, é super periciado local e o apartamento fica fechado. Por quê? Quando as duas vão para o Budego, lá para a delegacia, a Yasmin fica numa cela para ser entrevistada e ela acaba contando para o delegado, ele chama até o advogado, ela fala assim, ai, eu não matei o Miguel, mas sabe o que é? Ele era um menino que dava muito trabalho, eu batia mesmo nele porque ele dava muito trabalho, eu não sei se é ele que se matou, porque ele não comia, menino de 8 anos. Ele não comia, ele estava muito fraco, eu dei uns tapas nele, ele acabou morrendo, ficou meio esquisito, dei uns remédios para ele e eu acho que ele morreu. Aí eu pus na mala porque eu falei, ah, eu vou desovar ele no Rio porque eu não quero problema, não quero um morto em casa. a Bruna fica colocada de lado como se não, não sei, foi só paixão, foi namorada, não sei de nada, ai, eu sou só um, um Lorenzo, não sou mais nada dela. E ela fica numa coisa ali guardada pela polícia em algum lugar ali, mas não na cadeia. E o apartamento fica muito bem lacrado para fazerem outras várias perícias que foram feitas. e eles pegam o celular das duas. No celular da Bruna, eles encontram esse vídeo tão famoso. Elas encontram dois, né? Mas esse que é super famoso, um que tem até o gatinho passando ali, que elas não deixavam ele brincar com o gato. Inclusive, quando elas são presas, elas ficam muito preocupadas, o meu gato, quem vai cuidar do meu gato? Eu quero o meu gato. Então, eu não ia ir para o menino. E aí eles encontram, eles encontram as conversas do WhatsApp das duas, falando, encontram as buscas sobre digital que eu falei, sobre desaparecimento, mostrando que elas já tinham uma premeditação muito grande da morte do menino. Não se sabe exatamente por que aquele dia específico. Pode ter sido algo que ela saiu do controle, como aconteceu o Gabriel Hernandes. O Gabriel Hernandes, ele não era para morrer naquele dia. Eles gostariam que ele morresse. Ou não, porque ele era uma bolsa, né, para a mãe. Acho que o Miguel não tinha a bolsa, porque pelo que me falaram, não tinha. E ali no Gabriel Hernandes, também elas erram na mão. E no Miguel, elas erraram na mão também. Talvez elas estivessem querendo um dia que ele morresse. Mas não sei se elas não queriam mais uns dez dias, assim, de... de... de prazer, né, de fazer tudo aquilo com o menino. Com essa investigação, eles começam a fazer... E aí a Bruna é presa por conta, inclusive, do celular tal. E a Bruna acaba entregando tudo. A Bruna é quem participa da reconstituição, da reprodução simulada. E é aí que você começa a achar aquelas câmeras de elas passando com a mala. Aquela que ela passa, as duas vão com a mala. Aquela troca de um braço para o outro. Que daí elas voltam todas felizes da vida para casa. E a Bruna que conta tudo o que foi acontecendo. A Bruna disse que, naquele dia, a Yasmin estava muito brava, bateu muito no Miguel, que o Miguel realmente teria... morrido por conta de apanhar. Que elas colocam o menino dentro da mala. Aquilo que eu falei, quebra ele inteiro, gente. Você não vai... Você põe o ombro aqui. Entendeu? Não tá nem aí. O menino se fazia assim. O braço do menino tinha sido isso aqui. É que nem quando falava da Ana Sofia lá, que eu fiz aqui o comentário. Ai, entraram com sacos pretos e malas. Ai, deve ter esquartejado a menina. A Ana Sofia cabia numa mochila. não precisa de malas e sacos pretos. A menina não devia pesar. A menina devia pesar sete quilos e duzentos. Não dá. Uma coisa assim. As pessoas têm que olhar também. As pessoas gostam muito de ver umas coisas... Assim, o Miguel cabe naquela mala, ok? É o Miguel. E ela entrega isso. Ah, Yasmin, passa querendo falar mais nada. Não fala mais nada. Não vou fazer provas contra mim. Deve ter tido um advogado, porque eu sei que já mudou umas três e eu já advogado. Fica aqui meu convite para o advogado. Mas eu vou questionar uma coisa que eu vou contar aqui. Aí o... A Yasmin fica quieta, mas a Bruna entrega tudo. E as duas vezes, nem tão... Ai, gente, o caderno dele. Ai, que Deus. O delegado pega os cadernos do Miguel. E... A Yasmin... Por que que é a Yasmin? Porque a Bruna, ela inclusive escreve para a Polícia Técnica Científica do Rio Grande do Sul olhar e falar não, não é a letra dela. Então, se tem dois adultos, tem uma letra de adulto, uma de criança e não é. A da Bruna só pode ser da Yasmin, porque a Yasmin não quis dar a letra dela. Tinha um caderno que era assim. Eu sou a pior coisa do mundo. Ele tinha que escrever embaixo. Sabe o que escreve ensinando caligrafia? Eu sou a pior coisa do mundo. Eu sou um filho desgraçado. Eu sou um filho desgraçado. Eu não mereço a mãe que tem. Eu não mereço a mãe que tem. Ela fazia frases para ele escrever embaixo de destruição de alma, de autoestima, de vida, de tudo, para ele repetir aquilo. Aquela coisa assim, eu sou um bosta. Eu sou um bosta. Esse caderno já vai dar mais cinco prisões perpétuas. Já estamos em nove prisões perpétuas. Até agora, não estou precisando do corpo dele para a prisão perpétua para elas. Mas tem ou não tem homicídio? Segundo, uma lei. Já ouvi isso de 500 mil pessoas. Ah, e se não há corpo, não há homicídio. Isso é uma coisa meio clássica de aula de criminal, pelo que me falaram. Se não há corpo, não há homicídio. Mas e se tem confissão, se tem provas técnicas, se tem câmera, se tem a mala? Ela jogou o corpo no rio. Elas falaram que jogaram o corpo no rio. Tem a confissão dessas pessoas. Tem toda a dinâmica que elas colocaram. Tem o sangue nos lugares. Tem a tortura comprovada. Porque como... Olha, eu sou a pessoa que mais ouve a parte de defesa. Eu acho que todo mundo tem direito à defesa. O que eu sempre questiono é o seguinte. Todo mundo tem direito à defesa. Agora, querer reconstruir a história, aí não violão. Então, eu queria dizer o quê? Que o Miguel não morreu ou que ela não pode ser condenada porque na lei não tem corpo, não há. Bom, a Elisa Samúdio é o legado dela. Ela morreu, sumiu, mas o legado da Elisa Samúdio é isso. Como se não há corpo, não há crime? O Bruno que o diga. Bruno, macarrão, bola. Está aqui o comentário dele. A Miran Brandão, ela demorou anos para ter a sessão de óbito dela, mas foi dada. Aqui também tem aqui um que eu fiz especial com o Carlos. Quando eu vi esses vídeos pela primeira vez, eu chorei. Quando eu vi a foto do Miguel, eu chorei. Quando o delegado achou e ele foi a primeira pessoa a ver, ele chorou. Muitos policiais choraram. E o juiz, porque essas duas já foram, o encaroto já acabou, elas como as monstras, lá que tem que ir para a cadeia e lá ficar. teve a denúncia, teve a pronúncia, daí a denúncia, e o juiz confirmou que vai ter o julgamento. O juiz conta que ele se emocionou ao ver os vídeos. Aí parece que tem um advogado de defesa, que eu nem sei mais se é o mesmo, que falou que o juiz não podia julgar porque ele deixou de ser imparcial. Não, ele só foi humano. E triste das pessoas que trabalham com humanos, se deixaram de ser. Eu gostaria de saber, o advogado de defesa, quando viu esses vídeos, em momento nenhum, ele se emocionou? É algo que, a defesa tem que tomar sempre muito cuidado para ela não ser o centro do ataque. Todo mundo tem direito à defesa. Não estou questionando isso. Eu sou do Estado de Direito, eu sou democrata, mas de uma defesa justa e não de uma defesa que vai penalizar uma sociedade inteira. E não vem com a prova, tudo está provado, além de tudo. E fora isso, é um crime muito, muito bom. Eles estão querendo fazer aquela coisa de mudar da cidade, esqueci o nome que eu ia falar, tem uma palavra, esqueci agora, que muda de uma cidade para outra, para ser o júri. Pode ser em São Paulo esse caso, se quiser. Esse caso, em qualquer lugar que ninguém conheça, o primeiro momento que mostrarem o vídeo do menino sendo torturado por essa Bruna, acabou. Não existe, não existe conversa, não tem, não existe. Mas você pode fazer coisas técnicas, o tipo, se a Yasmin finalmente confessar tudo o que fez, talvez ela tenha uma diminuição de pena, porque ela, por ser mãe, a pena dela é maior. E a madrasta também, porque estava sob os cuidados dela. Então, essas duas, não é uma questão de ter defesa, é uma questão de não me venham reescrever a história que elas construíram. Não façam do Miguel o fantasma que ninguém via, que elas queriam que fosse. Isso não é justo, não é possível, não é possível que dentro do universo jurídico, as pessoas sejam no custo que custar para salvar a minha cliente. Isso não existe. Não dá, eu vou questionar isso muito aqui, porque assim, não querer que as duas vão ao julgamento porque não tem o corpo que elas destruíram, porque é uma ocultação de cadáver perfeita. A única coisa é que a ocultação de cadáver foi perfeita. Pena que a ocultação de cadáver é só pouquinho tempo, até quatro anos. Acho que a ocultação de cadáver tinha que ser mais três prisões perpétuas. Então, na minha concepção, no meu júri, é que as duas estão com 25 prisões perpétuas. Não haverá coisa não. Eu vou continuar acompanhando esse caso. Me conta aí, você aqui, o que você acha? Você acha que elas têm que não ir à júri porque o corpo do Miguel não foi encontrado? O que você acha disso? O que você, como brasileiro, como cidadão, brasileira, cidadã, acha disso? A gente precisa, são essas coisas que o nosso congresso tem que estar discutindo e não casamento gay, que é algo, inclusive, que já passou e já foi resolvido. Não é para ficar gastando dinheiro público com essas discussões infundadas em cima de preceitos religiosos que cada um tem o seu e não trabalhando para um país. E uma das coisas que a gente melhora num país é tendo leis mais severas porque leis, assim como o Deus para muitas pessoas, a lei dos homens ainda é uma forma de coibir, de impedir muitos crimes. É óbvio que crimes que são muito passionais vão existir que você põe no prisão perpétua ou não. Porque existe o prazer do mal, existe o prazer do delinquente individual de virar e falar assim, eu quero que ela morra e a vida dela eu tiro e eu sou a última coisa que ela viu. Então pode ter o que for, eu vou matar. Mas você tem outros crimes que vão ser mais... Essas duas coisas, não estavam pesquisando? Vai que elas pesquisaram qual é a pena para o homicídio? Será que não pesquisaram? Se pesquisassem e olhassem ali, pena para o homicídio são 87 prisões perpétuas, segundo Beto Ribeiro, talvez elas fossem falar, opa, melhor não, entrega logo esse menino para sua mãe. Não sabemos, não existe vida paralela, mas o fato é que eu peço que as pessoas entendam quando eu falo sobre isso, que eu não estou defendendo a mim no casamento, é que isso não se... não é possível que a gente fique ainda no congresso discutindo coisas que já estão decididas e que não afetam a vida de todo mundo. Você não quer casar com gay? Não casa você com gay. Mas não deixa os outros não casarem. Agora, uma pessoa, um crime, que a pessoa fica cinco anos na cadeia e sai em liberdade, ou como o maníaco do Parque do Mato Grosso do Sul que eu fiz agora, que ele está há 35 anos com condenação, mas já estava solto, já está estuprando mais dez mulheres. Ah, gente, não é possível. Crimes hediondos dessa magnitude não pode, essa pessoa não pode estar solta. Ou que cumpra pelo menos o tempo que foi colocado. Então, nesse caso, eu vou aqui para a gente começar a nossa campanha. Sabe? Não pode ter prisão perpétua no Brasil porque a cláusula é perda da Constituição. Ah, beleza. Agora, dá para mudar para que a gente não tenha limite de tempo na cadeia. Ah, mas o nosso sistema penitenciário, Beto Ribeiro, pelo amor de Deus, você quer que a pessoa fique para 100 mil? Como vai ser? Não é o meu problema. Eu não sou político. Eu não fui para esse lado. Eu não quero ser. Você não quer ser político? Então, você que resolva. O fato é, alguém aqui quer, o maníaco do parque, o maníaco do cassino, o ser alquilho de Goiânia, essas duas soltas. Porque eu discuto até uma coisa assim, o Alexandre Adonis e a Ana Carolina Jatobá, elas não são iguais essas duas. Elas podem ter essa coisa da iconização, do passado e tal. Mas aquele crime da Isabela é um crime de momento idiota, que não era para ter acontecido. Essas duas aqui, planejado, desejado, uma mulher que faz isso com um filho, o que ela vai fazer com uma pessoa na rua? Eu não estou afim de ser a pessoa que vai te provar que eu estou certo. Não é? Bom, a gente vai continuar acompanhando esse caso, espero em breve ver esse julgamento. Esse é um que eu gostaria de ver em loco, eu gostaria de ir lá, ver o julgo todo dia, lá para ver, quem sabe eu consiga, mas com vídeo todo dia fica difícil. E a gente precisa que eu peço para vocês, por favor, não vamos esquecer do Miguel. Não vamos permitir que essas duas ganhem, porque é isso que elas querem. Elas querem ganhar e elas não têm o direito de ganhar. Esse menino precisa, se ele não foi visto em vida, que a gente o veja agora. Isso depende de todos nós. Tem algum make-off por aí? Muito obrigado por ter chegado até aqui. Um beijo, até daqui a pouco.